Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft e hoje pessoal a gente tá aqui ó, pra ver algumas coisas novas da 1.16, da nova atualização. Tá, então vamos aqui ó, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui são essas madeiras novas ó, tem essa e essa. Também tem essa corrente, que eu não sei pra que serve, coloquem nos comentários. Acho que é só por decoração mesmo. Quebrar aqui. E gente, vamos lá pro Nether né? Ou um outro mundo. Tem muita coisa nova. E eu estou na versão da 1.16.1. Ponto 1 né? Foi esses dias que saiu aqui pra manifesto de PE. Tá, vamos, eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês, isso aqui eu não tô procurando aqui. Eu já vou encontrar. Também se eu não encontrar, aqui encontrei. Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa tal de ângulo de renascimento. Ó, só funciona no Nether, mas eu vou mostrar o que acontece, ó. Não, ela funcionou no mundo. Nossa! Ah é. Não funciona não gente, olha isso que acontece. Demora um pouquinho pra ela explodir, né? Cadê? Vamos lá pegar outra coisa nova, que é esse bloco de alvo, ó. Ele é um alvo e ele funciona com a redstone, ó. Tipo assim. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem rápido pra vocês. Que é tipo, eu vou pegar aqui, é... Vou pegar aquela lâmpada lá, essa aqui. E o redstone. Tipo assim, a gente coloca a redstone aqui. Daí que a gente vai colocar... Opa. A gente coloca uma lâmpada. Vamos colocar aqui, ó. Bastante lâmpada. Só pra ficar mais forte a luz. Eu também vou pôr de noite, só pra vocês conseguirem ver a luz. Ah... É, a luz. Pôr de noite aqui. Pronto. E eu também vou precisar de um arco, né? É meio óbvio que eu vou precisar de um arco. Cadê o arco? Aqui, também funciona com a benção, mas eu vou pegar o arco porque eu tô mais acostumada. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu acertar bem na ponta. Sou ruim, minha mira. Ó, se eu acertar na ponta, vocês viram que acendeu. Agora, se eu acertar bem no meio, olha o que acontece. É bem mais forte. Ó. A ponta. E o meio. Na verdade, eu acho que é igual, né? É igual. Ó, então é só você acertar aqui, ó. Acertando aqui, ó. Que vai acender a luz ou... Sei lá, fazer o que você quiser com o redstone. Deixa eu quebrar aqui essas coisas. Porque eu não vou deixar nosso mundo assim. Outra coisa que aconteceu. Eu não sei se tem aqui na minha versão, mas eu vou ver aqui. É preciso pegar aquela pedra que eu não sei onde ela fica. É, tem tanto bloco aqui, tanta coisa. Que eu até me perco. Cadê aquele bloco? Tá, tem outros blocos novos aqui, mas... Primeiro eu quero mostrar essas coisas que eu gostei mais primeiro. Porque o vídeo vai ser bem curto, né? Não vai ter tanto tempo pra mostrar assim, não? Talvez eu faça mais vídeos, tá? Mostrando o que aconteceu no ponto 16. É, cadê aquele bloco? Tá, calma. Acho que ele fica aqui em construção. Eu acho que é esse. É esse. Tipo assim. A bússola sempre vai apontar pra onde a gente nasceu. Tipo, eu nasci aqui em cima dessa árvore aqui, eu acho dessa. Em cima de uma dessas árvores que eu... Então, na ideia, eu desci aqui pra começar o vídeo. Mas, se a gente colocar aqui... Calma, vou deixar lá no deserto, num lugar bem longe. Ó, tipo assim. Eu coloquei isso daqui, certo? Eu ponho a bússola. E, olha aqui. A bússola sempre vai apontar pro lado desse bloco. Não importa onde for. Ela sempre vai apontar pra esse lado. Tá, agora eu vou voltar pro Nether. Porque eu tô ansiosa pra mostrar o Nether. Vamos lá. Vou pegar o asqueiro. Opa, eu peguei um bloco de carvão. Meu Deus do céu. Eu sou muito noob, gente. Eu pego um bloco de carvão. Vou fazer portal de carvão. Será que dá certo isso? Claro. Que não vai dar certo, né? Mas... Um, dois, três... Eu sempre faço errado o portal, né? Dois. O que eu tô fazendo aqui? Eu nunca sei fazer portal do Nether. Sempre preciso de um molde e dar uma baita trabalheira. Ó, aqui, ó. Fiz o portal. Sem errar nenhuma vez. Lá, estamos entrando aqui no terreno. Tá, a gente entrou aqui, ó. Esse aqui é o bioma normal, tá? Do Minecraft, pra quem não sabe. E esse aqui já é um dos biomas novos. Ó, ele tem essas plantas. Ele é bem esquisito. Tem esse fogo azul também. E eu esqueci o nome desse bioma. É o vale das areias, eu acho. Vale das areias de alma. Alguma coisa parecida. Eu não sei o nome de bioma aqui, porque... Eu não sei. É tudo em inglês e nome esquisito. Tem esse bloco aqui, ó. Tem osso. Tem esqueleto. Esses bichos aqui, como sempre. Esses gash. Tá, eu quero encontrar... É... Vários biomas pra mostrar pra vocês, né? Eu quero encontrar mais biomas. Aqui é o pigmin. Renovado, que agora ele tem uma orelha. Ele não mudou muito. Ele só arrumou, assim, o olho e tem uma orelha. Porque agora não vai mais ter aqueles... Porco zumbi. Eu quero muito encontrar os outros biomas. Eu sei que eu tô perdendo tempo. Tô, mas... Eu quero encontrar as outras coisas pra mostrar pra vocês. Opa. Ai, meu Deus. Tô subindo em coisa aqui. Aqui, gente. Já encontrei um pedaço de outro bioma. Mas tem mais pra lá. Esse aqui é um bioma dessas árvores. Que... É daquela madeira nova que eu mostrei. São fungos, na verdade, que a gente faz... Espera ou só faz... Simplesmente faz ele crescer e ele vira essas árvores. Essa grama... Tem uns porcos também que nascem nele. Mas eu... Mas eu... Acabasse um pouco nas paredes. Mas agora tem assim, a amostra. Pra gente já ver e pegar. Tá, aqui tem mais daquela floresta. Mas até agora, nenhum sinal de porco esquisito. Eu tenho ele no meu spawn, mas... Esse aqui é o porco. E dropa a carne de porco, tá? Então... É. É um porco. Agora vamos encontrar os outros... O... Então mais dois biomas. Certo? Vamos lá procurar os dois biomas que faltam. Gente, tem esse novo mob também, ó. Que ele fica na lava. Olha... Esse aqui que é uma obsidian. Sei lá aqui. Também tem a tal de obsidian chorona. Eu não sei porque ela tem esse nome. Acho que ela chora muito. Só que não, porque é um bloco, né? Onde que veio a ideia dela chorar? O obsidian chora. E, gente, tem muita coisa na São Bônus 16. Eu vou tentar aqui mostrar bastante coisa pra vocês. Então vamos lá. Andando até encontrar outro bioma. Gente, aqui eu encontrei outro bioma. Mas finalmente... É... Esse bioma. É meio esquisito. Ele é... É... Assim. Gente, essa pedra aqui é igual a pedra normal, tá? Você pode fazer as ferramentas de pedra tudo normal. Então, se vocês tiveram sobrevivência e faziam o portal do Nether com poucas coisas, é... Ou também eu vou deixar um desafio. Talvez eu faça esse desafio. Que é tentar sobreviver no Nether. Sobreviver aqui no Nether. Isso vai ser difícil? Vai, mas... Ó, eu já vi esse desafio, só que eu não tava gravando e eu não consegui cumprir ele. Eu morri de fome. E por um Enderman também. E, gente, encontrei aqui o último bioma novo pra vocês, ó. Esse aqui tem fortalezas. Esse aqui é outra floresta. E essa aqui é uma floresta azul, gente. Ó, ela tem Endermans aqui. Bastante Endermans. E aqui, ó, tem a madeira azul. Que eu também mostrei pra vocês no começo do vídeo. Aqui tem um pouquinho daquele outro bioma que neva. Tá, eu só acho que vai ser meio que impossível de encontrar aquela fortaleza, né? Nesse bioma, mas... É, vai ser só difícil, né, de encontrar. Não vai ser nada, só difícil. Só vai ter alguns portais que são despedaçados por aí. Pra gente consertar eles. Só que vai ser meio difícil de encontrar aqui, gente. Não vim muito preparada. Aqui tem mais coisas. Aqui, ó, a obsidian gritante. É, não é chorona, é gritante. O que aconteceu aqui? A atualização da 1.16.1. Aí mudou um pouco, né? Só um, né? Só mudou esse um. E só veio aquela taba de âncora de renascimento. Tá, aqui também tem a fogueira azul, tudo azul. Tem um CD novo aqui, ó. Deixa eu pegar a Juquiboss. Vou tocar uma música. Gente, essas aqui foram as coisas principais. Não principais, né? Mas as coisas que... Algumas das coisas que tiveram aqui na 1.16. E eu vou ter que parar. Porque o vídeo tá ficando um pouco longo, né? Então, vou ficar aqui perto pra escutar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Ó, calma. Vou fazer uma dancinha aqui, ó. Lala. Eu esqueci de mostrar as dancinhas. Eu não sei se tem outros Minecrafts, mas aqui tem, ó. Calma, deixa eu fazer uma dancinha com... 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 Combina aqui com a música. Ai. Usa a câmera. Gente, vou fazer aqui minha última dancinha. Mas vai ser daqui, ó. Lala. Tá dançando aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.